E, putz, cara, ajuda muito que eles estão com o melhor jogador do mundo, né? Do momento de CS2, que é o... Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a promessa do CSGO e no CS2 já é realidade, mais realidade. Até o Fallen comentou e apontou aí sobre o melhor jogador do mundo de CS2 atualmente. Não é o Zayu, mesmo com um rate de 1.32, é um rate muito, muito alto. Podemos colocar como exemplo aí o rate atual do Fallen, que é 0.98, pra você ter uma noção aí de como é alto o rate do Zayu e o rate do melhor jogador do mundo é 1.42, é isso mesmo. É maior do que o Zayu e o Fallen fala sobre ele. E se liga nesse corte que o professor fala sobre o jogador que tem apenas 16 anos. Como é que foi jogar contra a Spirit, cara? A Spirit já é uma outra pegada, viu? A Spirit já é uma outra pegada. Até como característica de adversário, assim, se a cara do jogo aí da PEC será essa que eu comentei agora, a cara da Spirit é uma outra. A Spirit é um jogo mais calculado, como todo time... Como todo time CIS, né? Esses times da região russa, Ucrânia, esse pessoal do leste europeu. Eles têm um estilo de jogo... muito calculado. Então é um pouco diferente. Eles... Eles têm uma maneira de jogar e eles são meio que fiel a ela. E você vai falar, pô, Fallen, mas se os caras só têm uma maneira de jogar, então deveria ser fácil, né? É só você entender o que os caras fazem e você... Reagir a partir disso, né? Mas os caras... São sistemáticos e trocam um pouco como eles jogam de jogo para jogo, né? O primeiro jogo da Mirage, por exemplo, quem jogou contra eles... Foi totalmente diferente do segundo. Embora os mapas sejam iguais. Eles já vieram com uma outra metodologia. Ficaram fiéis nela ali, durante o jogo. E... Putz, cara. Ajuda muito que eles estão com o melhor jogador do mundo, né? Do momento do CS2, que é o Donkey. O moleque... Estatisticamente, também... Não é nenhuma injustiça dizer que ele está sendo o melhor do mundo, né? Não é só a estatística. De fato, ele está... Desequilibrando bastante, né? Então isso ajuda muito os caras também, porque o moleque performa e performa, né? Ganha muitas brigas o tempo inteiro, impactando positivamente o time deles. Então é uma constante guerra ali, cara. Mas nós tivemos a nossa chance, viu? Principalmente na segunda série. Tivemos as nossas chances. Mas é difícil, né? Estou ouvindo boatos agora que o Shiro vai entrar lá, né? No lugar do Art Frost. Não sei como é que o Shiro está jogando o CS2, mas se tiver alguma coisa parecida com o CSGO, é um upgrade para os caras, né? O Shiro é... A tarma mais alta aí do CS. Vai ser top. E galera, lembrando que agora o AWP da Spirit não é mais o Art Frost. Como o professor tinha falado, tinha alguns apontamentos falando que o Shiro entraria para a Spirit. Foi confirmado, a Spirit anunciou ele. E o novo AWP agora é o Shiro. Agora imagina essa dupla. Shiro e Donkey no mesmo time. Meu Deus do céu. O Art Frost já estava dando muito trabalho. Provavelmente ele vai para algum outro time. Provavelmente recebeu alguma proposta. Mas agora com a AWP, Tairun, Tair-S. Vai dar muito mais trabalho do que já vinha dando a Spirit. Ganhando o último campeonato da Bat Boom Dasha no CS2. E o MVP foi ele. Foi o Donkey. Vou trazer os melhores momentos aqui do Donkey para vocês assistirem e ver se realmente esse cara merece ser o atual melhor do mundo no CS2. E o que eles esperavam, claro, que o seguro é que o seguro é que ele foi derrubado de um pão. Mas, não significa que eles não podem aflitar um pouco de dano aqui no Eco. O Donkey. Ele vai adicionar para o percento de headshot, adicionar para o Eco Frag. Meu Deus, ele vai para o Ace aqui. Ele está gaga por isso. E aí ele está, claro. É claro que ele está vendo, mas ele está. Aqui é o Donkey. Aqui é o Donkey. É o Donkey. É o Donkey. Sim, sim. Aqui todos eles precisam apresar o rosto. Donk está em minuto 1, minuto 2, minuto 3, Majors 2. 5 kill-off na 2 jogadores da команда TZ. E-crão não está completamente. Comprar armô, atacar, flash-carrão. E eles tentam fazer algo. Não, Donk... Full flash-carrão. Eu, claro, em primeiro visto, mas... CZ. Como que CZ não é o ganho para sair do middle. Ele está em cerca de distância, mas melhor funcionar. Mas, com certeza que se CZ não é o ganho para sair do middle. Então, vamos lá. Ponch, nós jogamos Donk. Minus 1, minuto 2. 3 spray-carrão deve ir. Oh, oi, oi! Donk! Ele é um grande talento. Aqui, ele não ganha 5. E quanto tempo ele é? 16. Vamos ver o final round dessa half. Donk está em pressão com a AWP. Vamos ver o que ele tem no Sniper, de todas as coisas. Isto é uma potência? Não parece assim. Ele tem um tiro na mesa. E agora tudo está em lugar. Team Spirit dominando. Ele tem um tiro na área até que o Hardchardim se comeu. Ele é um golpe. Ele tem um golpe de gigaço na área. Ele tem um golpe de奥. Ele tem um golpe de turma. Ele tem uma chance de Sportsman. E tem uma chance de Waikos de 1v1. Ele tem um golpe de bomba. E 17 pontos de salão de jaw. E no sinal de ele. E ele tem uma grande vantagem. E ele tem um golpe de ... Not ideal, maybe Zontix, first frag Don't make sure to hit the headshots But he knows there's more where that one came from And the player on plat still hasn't even shown himself Now they have That's all three CTs revealed He's got a rapid rate of fire on these bad boys Fingers curled up right now Ready for anyone to swing Flit's hoping they forget about him Some players, once they start firing the Beretta's too fast, lose all accuracy That's me Me too I'm looking at him to control the recoil of this thing And I'm shocked I'm shocked Three kills for Donk and the pistol In this team Oh, good Donk is hit the first Then Zontix, ready to take the middle But here's the reception, it helps Donk No, 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 no We tried to get the middle, guys Again, mid But, take care of that Yes, let's move Just move With the teammate Start from NZR That's why I understand Where they are Of the opponent Donk, donk, god o que vende que vende que vende que vende que vende que o que o bom do clata os despegando a sombra do o do oi 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 a não só para fazer apenas para o que ele é bom como é bom Eu vou fazer isso. acutely aware on the team spirit side of things but a nice little idea here from saw whether it comes off is another question two quick headshots from the usps would say it is not going to work but we'll find out chopper back end or trying to stay alive needs to be traded story actually gets a double donk all alone over here alive somehow oh my goodness donk in red room don't tell me we're going toward red room surely we're going toward donut yes we are but the rotation is pretty decent problem is look where zersion is he's already in ct and catches magics off it's now donk 1v4 it would be big swing there goes frozen but now only 18 hp to spare torji has the line but that's what you do when you hold angles you get pre-fired that's the peakest advantage and that's going to force torji into the open no it's donk versus zersion surely not creeping forward now 3 hp to spare as more shrapnel comes firing through zersion knows he must be one bullet from death at this point but of course donk has this defuse kit can he play the mind game can he play the fake it's planted pretty open which makes it very hard but now he's put zersion down to 4 hp it's 3 versus 4 donk he's managed to do it he's got enough time has he it's gonna be so close he's done it and team spirit reached 15 in a 3v5 what on and now 55 seconds left buddha holds from dark chopper ripped away donk good reply and an even better follow up in spirit cutting through into the b-bomb site and i say team spirit i mean donk he's done everything here dgt had full utility he had molotov and smoke he could have just dropped a molly at the entrance after the first kill they could have actually just played the rounds but going for a little bit more of a committed peek obviously and it's gone against him so yeah spirit will manage to get a third round on the board right at the end and this being their only clean victory in terms of gun rounds max finds one but not ready for donk exercise looking to defend it's up frost though no it's the main man in position donk doing more work that's two kills for him looking for a third oh what can you do none of them are even headshots from donk it's just clean straight sprays from him triple kill for donk and could it be enough to push spirit over the line it's a donk ace to win the map big opener for martina's oh the shadow gives it away donk realizes what's happening i need some utility to try and fight forward on this and succeed that's the bomb as well and two players are on the other side of the map this is gonna be very tough now alex trying to reclaim that but he's got to be wary coming into the op angle and that's exactly why donk's comfortable swap into the big green movistar in a really tough spot now only 40 seconds these players have isolated themselves just is out spotted on the b site nothing doing with that they know they still have bomb control and donk will just go in for the peak looking a little smoke oh it's all six you can't be there with an aid out you can't be there with an aid out damage but uh it's all gonna be on arm frost oh kalat kalat hit oh arm frost you had the right idea still this one might be viable lateral gives them a chance clearing heaven donk's got the first knows where the next is the dance of death around the cake up into heaven he goes and the donk will not miss comes right down to the wire yep cheeky boys i expect somebody in this angle and that's exactly the peak donk was looking for love it yes donk just make it happen make it look cool they do still need to get the bomb out of garage or just kill everyone yeah that works as well you do not need to plant if donk headshots three people this is just stupid planting is for nerds who can't get aces donk on pace for it oh arm frost snatches it not gonna happen but it feels crazy but i feel like we must keep my kids safe here not gonna happen donk oh my god farm up some more kills why not back to back multi kill round 2 tk collage 2 gorilla and double donk triple what a beauty listen but it was a murder of course on the street immediately happened donk took 4 in solo goes for 5 no 6 in 9 for meta despite the incredibly close school by comparison haven't had the best of games either especially not enzo here versus donk nade to both blow up the smoke and the devil doors as tomigo continues to strike donk will just farm up further havoc leaving murray in the one versus three it seems like again an impossible task as donk just the confidence he wants to pop through it not the top is there but they've each other before magics can really be pushed away donk as well the a4 making advantage of full spray and that's even the US people help donk on the first ждет убивает чопера выходит на размен donk и нужно теперь прятаться под смоками 4 в 3 но 40 секунд времени правда под базой если если джейм 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 нужно что-то сделать да его ждут а смысл хоть артфросту если по факту его темат справляются пока еще и ждут и ждут достаточно серьезно правильно да на артфрост сообщение ой сорвался а там джейма просто убил зонтик все тогда понятно что сорвался погибает фейм последний пловит первой пулей флит это 21 18 3 начинается от команды спирит первых кто встретится со своими оппонентами это фейм нет это был флит который находился на искре очень сложная ситуация для фейма Донкова моментально разменивает в меньшинстве остаются уже подавляющим команда виртуз про и Норберт остается один хотел бы я сказать кикер кто наконец позволяет активировать интервью он ждет около корня так долго но как он смешивает гонки он почти подавляет сейчас утром это Донкова как куриятника принимает соперника форстер выходит Магик забирает только одного помогает Донков фрагом перед второго зажимает и можно срешат работать на что пройти 23 секунды трейвс остается последний выживает Донков ждет своих демайтов да как лошадь лошадь play into B they go will be kill for the mark are they running away are they thinking of saving no simply waiting for that smoke flash in as well and Donk actually finding three in a flurry I don't know how he got two so quick but Kajofo right back into the action but can do that front bathroom control as well choppers in for a rude awakening there yeah got timing super hard now making footsteps but does nail the head on the mapas at the very least Donk is being very patient about this as well waiting for his teammates to begin to move infinite awareness out of this guys he's hunting for the ace Martinez will shut him down again but that is just the Donk gonna dive up the ramp side of things Roman tripwired on the headshot right there for Magix who can't find any space Donk looking to recover doing what he does best and keeping that MP9 at bay hasn't taken too much damage just yet another kill coming through from Donk Artfrost with a deep angle with that AWP here so getting ready for the aggression flashes aren't catching right now he avoids the flash perfectly Chopper takes care of the mid lurk here but Artfrost can't connect onto a multi kill so it's just Chopper that needs to do the heavy lifting here a Rose dose does fall but into another 2v2 another post plant but a very rapid flank coming through story is going cover just in time to collapse a kill and Donk helps onto the flank as well he does land the head shot Donk can he do the impossible 1v2 another clutch another retake here on the table for Spirit and it's the right guy for the job he's going to wait behind the pillar hoping that Roman will bait himself out here he's not necessarily planted for him what's the society pack up your bags and run want to see the truck you'll be over and run and when it's all said and done run run